Alô, e aí? Qual foi? Ei? Ela tá dormindo e não vai retornar depois Você não cansa, né? De ser um cara inconveniente Você é passado, eu sou presente Pelo amor de Deus, dá paz pra gente Aceita que ela tá comigo E o te amo dela tá aqui no meu ouvido Aceita que ela tá comigo Que tava na sua mão e se jogou no ir Aceita que ela tá comigo Quem você foi, moleque, e eu fui cuidar doce Tô desligando agora, mas se quiser problema Você liga de novo Você liga de novo Aceita que ela tá comigo Aceita que ela tá comigo Que tava na sua mão e se jogou no lixo Aceita que ela tá comigo Que você foi, moleque, e eu fui cuidar doce Tô desligando agora, mas se quiser problema Você liga de novo Aceita que ela tá comigo e se jogou no ir Aceita que ela tá comigo e eu te amo Você liga de novo Você liga de novo Você liga de novo Se liga de novo Ô pereirão Eu vou aí resolver frente a frente com o seu Aceita que ela tá comigo e eu te amo O que é isso?